Cabralisco, eu vou sentar o rabo naquela cadeira ali, velho, eu vou trampar, que se for dos churras, mané. Vou arrumar a ideia de morrer aí, ô filha da puta. O que que tu acha, gordete? Cara, fudido, fudido, Inês. Eu já perdi a mulher, sinceramente, quero muito uma picanha com cerveja. Vocês estão malucos. Aí eu entrei e montei o set pra fotografar os iogurtes, mané. Sinceramente, tava preocupado com o prazo. Essa porra tá ficando séria, mané. E tô eu lá, viajando nas potinhas, baixando o ângulo, clicando, mexendo em luz, quando de repente, mané, eu vejo o Cabralisco e o Guardete atravessar a varanda segurando a escada gigante. Meu Deus do céu, definitivamente meu círculo de amizade é bizarro. E tô eu lá dando uns cliques, tentando não pensar na merda que esses dois podiam estar fazendo, quando, velho, eu escutei simplesmente o barulho mais alto. de toda a minha vida. Puta que pariu. Pensei que tivesse um Boeing atravessando o tempo da porra da pagência, acabando tudo, mané. Que porra de esporro. Cabralisco desceu lá do outro lado, na empresa vizinha, pegou a porra da churrasqueira, que nada mais é, que é uma roda de caminhão de ferro puro. Subiu aquela porra na escada gigante de cinco metros e quando chegou lá em cima, não aguentou a porra da churrasqueira e aquela merda despencou, velho. Explodiu na lajota da varanda. Sorte que ninguém vai naquela varanda, mas porra, quase me matou do coração, mané. Eu cheguei lá, os dois estavam petrificados. A churrasqueira do Bino caiu tipo dez centímetros do pé do Guardete. Quando deu meia-noite, a gente tava comendo linguiça e bebendo cerveja. E Guardete arrastou a caixa de som do Otávio e botou a porra de um rock'n'roll, mané. Bicho, deu uma hora da manhã, a gente tava bêbado, com o rabo cheio de carne, no bom sentido. E Cabralisco simplesmente não pensou nenhuma frase ainda. Aí eu falei pra ele, mané, que a gente tinha que trabalhar e brotou, brotou uma revolta em Cabralisco. Uma revolta da relação corporativa-exploratória. Vamo lá da manhã. Cadê o puto do Otávio? Eu sei o que tá o puto do Otávio. O Otávio tá limpando aquela bunda gorda dele com a nota de senha, aquele filha da puta. E a gente tá onde? A gente tá aqui, ó. Fudido, ó. Ó. Trabalha a Vera. Nos fudelos de trabalhar, a lacagem do sistema. Pra mim, ele tá pulando rampa com a Azuleika, aquele filha da puta. Ó, Azuleika. Ficamos sem café. Se eu explica por que eu tô assim esquisito. Guardete, você não fica esquisito. Você é esquisito. Aí, dá pra gente ler o tais peças? São quase duas, mané. Caralho, que porra é essa agora? Abri a porta e era quem, mané? Era Camilinha e suas amigas, Ctrl C e Ctrl V. É, é, é. Tava alucaralhasa. Camilinha se pendurou no meu pescoço e Ctrl C ou Ctrl V, sei lá. Perguntou se podia comer o modelo fotográfico lá, o iogurte. Eu liberei elas numa larica monstra, mané. Não tinha colherzinha. Começaram a comer com a mão. Velho, elas se lambuzaram todas com iogurte. Começou a dar um iogurte pra outra com um dedinho cheio de iogurte, assim, botava na boca da outra. Foi foda aquela cena. Aí, pum, tive um estalo, mané. Liguei as luzes todas, liguei a câmera e comecei a clicar. E aí, elas espilharam e começaram a fazer poses, mané. Se beijar, botar dedinho na boca da outra, jogar iogurte. Caralho, tava me sentindo no Casa Bonita, mané. Flicando. Aí, Cabral aparece berrando lá de longe. Gostosa demais. Quer dizer, chambele, gostosa demais. Essa é a frase. Sem firula. Elas lambuzadas de iogurte. Tinha a frase lá, ó. Vai vender pra caralho. Um pouco machista, né, não? Tem razão, molusco. Guardete, chega aí. Tira a camisa e se lambuza um pouco de iogurte aí, que a gente vai fazer umas fotos. Tu tá maluco? Caralho, as meninas agarraram o Guardete, puxaram ele pra perto, arrancaram a camisa dele, jogaram o iogurte em cima e foram pro ataque, mané. Eu não tava entendendo nada. Eu tava só clicando igual um psicopata. De repente... Um grito. Um grito cruza. O espaço sideral da agência, mané. Era um grito da morte quando eu olhei pra porta. Era ninguém mais, ninguém menos que a noiva de Guardete. Fudeu, mané. A casa bonita caiu. Velho, o Guardete não fez nada. Ele tava servindo só de modelo. Ia ser foda explicar pra noiva dele que o Guardete tava todo lambuzado, as meninas lambendo o mamilo dele. Puta que pariu. E eu clicando, mané. Pra ser o Jair Duran. Brá, 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 brá. Cabralesco. Barriga desse tamanho, linguiça na mão, facão no outro. Puta que pariu. Como é que ela ia acreditar que a gente tava trabalhando? Camilinha, Ctrl C e Ctrl V sentiram que a barra ia pesar e saíram de fininho. E o Guardete, mané. O Guardete não sabia o que fazer, caralho. Também não saberia o que fazer não, velho. E a noiva dele era corpulenta. Eu falei, cara, vai agredir o Guardete. De repente, Cabralesco. Cabralesco se mete, mano. Interrompe a porra toda. Olha só, pode parar. Gordete é meu amigo e é o cara mais fiel que eu conheço. Você tem sorte? Ele nem terminou a porra da frase, mané. E a noiva de Gorduroso, mano. Ele tomar no cu a 190 decibete pra explodir a minha orelha. Cara, ela arrastou Gordete, mané. Que se virou pra mim com aquela cara de vítima e mandou. Molusco, você vai ter que acabar esse layout sozinho. Porra, a gordura foi embora e eu fiquei com pena dele, mano. Velho, eu tava muito cansado, mané. Não tava aguentando mais. Eu tranquei a agência e sentei o rabo em frente do computador, mané. Comecei a lealtar aquela porra, maluco. Trabalho pra caralho. Olhava pro lado e Cabralesco dormindo. Foda-se, nem aí. O filho da puta tava embenanando. Finalmente terminei, brother. Botei tudo no e-mail e enviei pra porra do Otávio. E quando o e-mail tava partindo, eu tava partindo também na minha cadeirinha. Apaguei. De repente acordo com a porra do sinal do e-mail, mané. O Otávio respondeu. Se filho da puta eu não dorme não, caralho. Cubarão. Aí eu abro o e-mail lá, maluco. Forço a vista assim, ó. O que que tá escrito? Vou te ler. Caralho, mané. Acordei adrenalizado, porra. Peguei o telefone. Cabralesco lá, morto, mané. Fala, Otávio. Curtiu a campanha? Lógico, achei meio erótico isso aí, mas na real eu quero saber por que vocês usaram o iogurte da concorrência. Hã? Puta que pariu, mané. No auge da assada, olha se colei, peguei o iogurte da concorrência. Photoshop vai cantar bonito às cinco da manhã. Corrige essa porra aí. Sentei o rabo em frente do computador e fiquei mais duas horas photoshopando a embalagem, maluco. As persianas tudo arrinhando. E eu lá, ligão louco, tinha um galo cantando. A embalagem certinha e veio o e-mail pro Otávio. E apaguei ali mesmo, em cima da cadeira, foda-se. Ah, aí de repente, sei lá quanto tempo passou, acordo com o Cabralesco no telefone. É o quê, Otávio? É pra anotar o quê? Como assim vai chegar mais tarde, cara? E a reunião, porra, que a gente virou a noite? Tá bom, Otávio, a gente espera. Caralho, continuei fingindo que tava dormindo, mané. Aí Cabralesco fez igualzinho o ator de novela da Globo. Começou a falar sozinho, sinistro. Filho da puta, vai chegar tarde porque ficou cruzando igual um babuíno a noite toda. E a gente que virou, foda-se, né? Foda-se, a gente virou a noite inteira se fudendo ator. Mas tudo bem, né? Esse puto quer que anote o resultado da Mega Sena, né? Porque vai chegar tarde, vai passar na rádio. Tá bom, Otávio, eu anoto. Cabralesco foi lá no meio das apostas, mané. Escolheu uma lá do meio e copiou os números num papelzinho. E botou na mesa do Otávio. Preveja o que vai dar merda. Aí eu cochinei mais um pouco, velho. E começou a chegar as pessoas que trabalham de verdade na agência. Que dormiram bem, que tomaram café da manhã, todos cheirosos, de banho tomado. E eu e Cabralesco parecendo dois moradores de rua, mané. Até que finalmente chegou Otávio. Assim que adentrou o cara do RH, birrou lá do outro lado. E aí, Otávio? Tamo rico, mané? Quem sabe? Tem que vibrar positiva. Vibrar positiva é minha rola. Porra, Molusco, cara, tu não sabe o vacilo que eu dei com vocês, mané. Eu confundia. A reunião não é hoje não, é na próxima semana. Espero não ter fudido vocês. Valeu pra lembrar agora, Otávio. E o Otávio fez o que sempre fazia, mané. E seu ritual chato pra caralho. Pegou o óculosinho de leitura, colocou. Pegou o jazzinho dele. Pegou aquele bolão de aposta pra caralho, velho. E começou a comparar com a anotação que o puto do Cabralesco botou na mesa dele. Que expectativa escrota. De repente, Otávio ajeita os óculos e começa a ficar nervoso. Ele estala o pescoço e começa a suar, mané. Fudeu, ele achou o número. Ele vai na bolsa dele e me puxa uma bombinha de asma. Caralho, nunca viu o Otávio usando uma bombinha de asma. Ai, caralho, uma pizza de suor começou a brotar embaixo das sovacas de Otávio. E o puto do Cabral, mané. Tava se segurando pra não rir. Maldade, velho. E o Otávio só de longe prevendo a merda que ia dar. Justa causa na certa. O Otávio se levantou atordoado, brother. Tava meio cambaleante assim, sabe. Ele passou por mim e deu aquele tapinho no meu ombro ali pra ele. Ele fez aquele sinal assim, ó. E saiu. Ó a merda. Aí fomos até a escada de incêndio. Os olhos de Otávio brilhavam, mané. Ai, caralho. Ele parecia que ia explodir. O bicho tremelicava a base. Fudeu, vai morrer na minha mão. Tô até vendo. Ele segurando meus ombros assim. Ficou olhando no fundo dos meus olhos. Molusco, muitos riram da minha técnica. Otávio. Deixa eu falar, molusco. Deixa eu falar, cara. Nós estamos ricos, molusco. Nós estamos ricos, caralho. Eu sou foda, mané. Caralho. Ele me abraçou, mané. Ele tava se sentindo realmente rico. Eu não sabia como reagir. É sério mesmo. Aí de repente o cara do RH abriu a porta da escada de incêndio. O filho da puta tava tocaiado. Ele desconfiou também. E o cara pergunta se era o que ele tava imaginando, mané. E o Otávio olha pra ele e fala, é, estamos ricos. Fodeu. Disseminou a merda. Caralho. O Hernando entrou na agência gritando que tava rico, mané. Olha só. O Otávio olhou pra mim e percebeu minha reação apática. Molusco, você quer me dizer alguma coisa? Cara, é melhor confirmar numa fonte confiável. Cabral! Não falei que era justa causa? Caralho. O Otávio ficou puto, mas ficou muito puto. Ah, beleza. Pelo menos ele se sentiu milionário por alguns minutos. Óbvio que mandou Cabralesco embora. Óbvio. Só que na semana seguinte ele contratou Cabralesco de novo, mané. É isso. Só o Cabralesco mesmo pra trabalhar pelo que o Otávio paga, né? Bom, pelo menos não teve mais bolão. Então é isso, galera. Obrigado. Se gostou, dá um curtir, dá um like, compartilha. E dá uma moral aqui. Tem o apoia-se do canal. Tem um link aqui embaixo. Se você não sabe o que é, entra aí pra ter detalhes pra poder saber como apoiar o canal do Molusco. Valeu. Obrigado. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.